Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Amém. 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 Uma das curvas mais famosas aqui em Mosa é a variante del Ritifilo. A chicane da primeira curva foi cenário de muitos incidentes na primeira volta ao longo dos anos. E acho que as equipes vão cruzar os dedos e rezar para que os pilotos façam aquela curva sem incidentes na largada de hoje. É uma curva onde é difícil de encontrar o ponto de freada certo. A aproximação é feita a mais de 335 km por hora depois da reta principal. Então é preciso frear cerca de 120 metros antes da curva para entrar nela a aproximadamente 80 km por hora. É muito fácil perder o traçado e sair dela perdendo posições para seus oponentes. Ok. Vamos atualizar o acerto. Não vai ter muita borracha na pista. Tenta pegar leve nas primeiras voltas. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Verificações concluídas. Atenção pessoal, temos um carro saindo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.